caramba olha aí galera é gosto aqui viu nossa chegamos na praia já coloquei o biquininho vamos lá galerinha vamos ver que a gente vai encontrar na praia o gênio júnior segundo tá ali ó parece uma vareta voadora vamos lá galerinha vamos ter que turismo aí sinalzinho galerinha vamos lá hoje sem ser desculpe uma borboleta mas olha gente hoje hoje o julho neto aqui ó tá fazendo inglês como é que falar borboleta inglês é para o paione Ottawa é é éistsica é galera borboleta a aí ó é é bom com vocês o outro bonito borboleta vamos lá vamos continuar aí O curso de inglês, quem quiser comprar, tá de graça, tá bom? O curso de inglês. Tá vendendo ou vai tá de graça? Vai tá vendendo ou de graça. Mas se quiser doar alguma coisinha pra ajudar, né? Então tá bom, vou deixar teu pix na terra ali, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Então tá bom, vamos lá. É, 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 é. Vamos lá, galerinha, olha o sinal. Opa, tá aí? Olha aí. Como é que é o nome? A torre Eiffel aí com vocês, galerinha. Aí, pessoal, alguém foi pra Paris e trouxe a torre Eiffel junto. Vamos lá, vamos continuar o detectorismo aí, bonita chata. Pena que quebrou. Ó, vamos lá. Segurei a câmera, vem? E agora? Olha! Saiu de primeira, galerinha, por sorte. Caramba! Um canivete topíssimo pra vocês aí, ó. Muito show. E esse aqui dá até pra fazer a barba, né? Aí, ó. 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 Ótimo, Ned. Ah, uniforme speed, baby. Yeah, yeah. Ah, vum, vum, vum. O Valentim, acho que tá tomando algum remédio, tá? Ele tá meio... Não, tá bem. Tá bem? Tá bem. Tá bom. E aí, o que que é isso na porta, aí? O que é isso aqui? Tá bom. O que é isso aí, pessoal? O que é isso aí, pessoal? Eu não sei. Ó, o Pia nasceu com um osso a mais aqui, ó. Esse aqui, ele é da parte das galinhas, sabe? Ele tem o osso da galinha. E o pior é que ele é meu irmão, então eu também tenho, ó. Opa, aqui, aqui. Caramba! Olha aí, pessoal, uma correntinha e eu tô achando que ela é de ouro, hein? Caramba! Olha isso aqui, gente. Eu tô achando que é uma correntinha de ouro. Essa eu vou ter que avaliar, viu? Relaxada aí, galerinha. Será que era o nosso primeiro gold? Ai, o detector de metade. Vamos lá. É um quartos. Não é de ouro, então. É só um relógio mesmo. Mas um relógio importante na praia aí, ó. Show de bola. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Que dó aí, ó. O animal tão bonito aí. Né? Acabou falecendo. É isso aí. Vamos lá. Vamos com o detectorismo aí. Ah, você nem cavar. Tá ali já, ó. Olha aí, pessoal. Um mini grampeador com vocês aí, ó. Da Eagre. Tá bonzinho ainda, hein? Ó. Só colocar ali, ó. O grampinho. E usar. Vamos lá. Vamos continuar nossa pesquisa aí, marota. Vamos lá. Opa, vai ali, vai ali. Caramba. E olha quanto bicho que tem aí. Mão de bichinho pulando. Mas caramba. Olha aí, galera. É igual isso aqui, viu? Nossa. Ah, talvez não seja. Talvez seja, talvez não seja. Mas acho que não é não, galera. Olha aí, ó. Aqueles anéis que imitam anel caro. Tô achando que é só imitação, pelo jeito. Não sei, né? O que precisar. Deixa nos comentários. Olha aí, ó. Bate de um anel. Ai, não cabe nesse dedo. Não cabe nesse dedo. Aê, olha aí, ó. Muda casual de luxo. Fica com vocês aí, anelzão. Achado com sucesso. Olha aqui, Valentim. O que? O que que é isso? Boa pergunta, cara. Brinquedo? Parece um brinquedo, né? Eu acho que é um brinquedo terminal. Isso aqui tá estragado, tá? Que louco. Ué, é um líquido que tem ali, né? Aham, que líquido estranho. Caramba, gente. Olha aqui o que a gente encontrou em um brinquedo. Nossa, eu vou falar pra vocês. É viciante, viu? Ai, que gostoso. Ó. Que legal. Ah, saiu. Nossa, tá aí, Valentim. Vai lá brincar. Se divirta. Se você conseguir colocar aqui no meinho, te deu 50 reais. Sério? 50. Ó, virou um monte aqui, ó. Virou um monte. Boa sorte. Vai lá. Tem que tirar foto pra mim que eu vou lá, hein? Tá. De interpiar aí, tentando. Não dá, gente. Finalzinho, vamos lá. Eu vou aí cupir em ponta, gente. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos lá. Opa. Caramba, que isso? É um sapatinho, gente. Olha aí, galerinha. Um sapatinho. Quem será a princesa que perdeu o sapatinho aí? Será que eu vou conseguir encontrar a princesa com o pé desse tamanho? Eu acho que só é a princesa. Mas você é a princesa desse ver. Mas não é que é mesmo cupir certinho, menino? É, eu sou a princesa. Eu tô mandando. Tá mandando pro aí correr o chique de ficar o foda. Ó, a princesa. A princesa. Olha a sereia. Olha a princesa. Olha a princesa. Olha a princesa sereia. Ó, pessoal. Parece realmente um negócio de ouro, ó. Se for um... Um... Um sapatinho de ouro. Caramba, hein? Tem umas... Umas... Cinco, seis gramas de ouro aqui. Fiquei com vocês. Um sapatinho de ouro. A cinderela tá com inveja. Porque de cristal é mais paia. De ouro é mais top. Vamos lá. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esses são os achados de hoje. E até a próxima aventura. Um... 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 Um...